Jornal Correio do Sul TV, oferecimento, fogo atacadista, o preço alto, a gente queima, ao tomar sua concessionária Parnaviraí região, Rodéi Companhia, Caixa, a vida pede mais que um banco, Tonimóveis, a diferença em móveis. Valeu amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV, e você vai conferir agora a visita do governador Ana Viraí, e também uma caminhada realizada pela Igreja Católica, com um projeto voltado ao meio ambiente. E começamos com o presidente do Rotary Clube, Naviraí, que fala da visita do governador do distrito ao nosso município. Veja. Mais uma visita oficial do governador, na verdade é a primeira desse ano rotário, onde o governador vem passar para a gente as nossas metas do ano rotário, além dessas metas, novos desafios, como o projeto que foi lançado no Colégio Juracia Alves Cardoso, vamos gostar de ler, cujo objetivo é incentivar a leitura para as crianças de 7 a 10 anos. Com esse desafio lançado, nós esperamos dar continuidade nesse projeto, para que a gente continue doando os livros, ajudando os alunos daquela escola a ler mais, e assim adquirir mais conhecimento através da leitura. Esse ano rotário nós temos o prazer de ter um governador que é de Dourados, então é pertinho, fica mais fácil para ele comparecer ao município, ao nosso distrito, e assim lançar novos desafios para nós rotarianos. E quem também falou com a imprensa foi o presidente do Rotary Clube Naviraí, Integração. Veja. Está graciado com a presença do governador Hermes, que ele vem ver o que o Rotary está fazendo em Naviraí. Nós temos um grupo de voluntários, nós somos 18 membros, 18 companheiros, e o governador, a função dele, a visita, não é investigar nada, não é inspecionar, mas sim ter certeza que os rotarianos estão trabalhando em prol da sociedade. Ele motivou a gente muito, ele colocou números da Fundação Rotária, que é o que, como ele falou, é o nosso banco, e o nosso clube está habilitado a receber subsídios, global e distrital, então a gente tem toda uma meta, a gente não é, tipo, você tem que cumprir certos requisitos para receber esse recurso. E ele deixou a gente animado, né, que poucos estão apresentando projetos, e se Deus quiser a gente vai apresentar algo aí que seja bom para a sociedade, como a gente já tem feito. Você sabia que Naviraí conta com a loja especializada em móveis e colchões? É a Tonimóveis, que trabalha também com as melhores marcas do Brasil em cozinha, estofados, guarda-roupas, pias, balcões, berços, mesas, além dos últimos lançamentos em painéis de salas. Tonimóveis, tem tudo para deixar sua casa como você sempre sonhou. É ainda representante dos colchões terapêuticos magnéticos da marca Max Puma. Combate a estresse do dia a dia. Ótimo para atletas. Melhora a ação circulatória. Tem ação estética e auxilia na prevenção de inúmeras doenças. Conheça na Tonimóveis o colchão massageador magnético da Max Puma. Mais conforto e bem-estar para fazer a diferença quando o assunto é viver com mais qualidade e disposição. Colchões terapêuticos magnéticos têm que ser da marca Max Puma. Façam a visita e conheça esta revolução que vai melhorar a sua saúde e da sua família. Tonimóveis. A diferença em móveis. Rua Riachuelo 130. Telefone 34610030 no centro de Naviraí. E a presidente da Casa da Amizade fala sobre um projeto que vai atender as crianças da escola Juracy Alves Cardoso do nosso município. Veja. É um projeto em conjunto com o Rotarina Viraí. Um projeto apresentado no treinamento do governador Hermes e da embaixatriz Norma. Foi proposto esse projeto, vamos gostar de ler. E foi trazido ao clube essa proposta para doarmos livros a alguma instituição ou algum colégio que a gente tivesse conhecimento que necessitasse. Após isso, todas as companheiras, tanto da Casa da Amizade quanto do Rotary, aderiram ao projeto. O projeto é realmente muito bom. Ele consiste em doações de livros para crianças de 7 a 11 anos que estejam na faixa escolar do primeiro ao quarto ano do ensino fundamental. Nós fizemos a arrecadação de livros. Alguns doaram livros novos, outros doaram livros usados. Enfim, conforme foi a possibilidade de cada um, que o importante era ajudar, fizemos essa doação. E após um diagnóstico na nossa cidade, nós vimos que a biblioteca do Colégio Juracy Alves Cardoso tinha um déficit de livros. Então, nós resolvemos levar essa doação até eles. E hoje, fomos recebidos pela diretora da escola, muito contente, feliz, pela doação. Doamos 190 livros, em ótimo estado, entre novos e usados. Vai haver uma nova etapa do projeto. Quem quiser doar, estamos à disposição para receber doações. Esse projeto, a tendência agora é perpetualizar essas doações. Quem quiser fazer a doação, pode procurar qualquer membro da Casa da Amizade ou do Rotary Clube na Viraí, ou até mesmo vir aqui e deixar os livros. Quero agradecer a embaixatriz Norma e ao governador Hermes por essa proposta do projeto. Porque o projeto é da gestão deles, da governadoria do Distrito 4470. E que foi um projeto totalmente destinado às crianças e à falta de livros que hoje, infelizmente, a rede pública, estadual e municipal enfrenta. Então, eles montaram esse projeto com todo carinho, pensando nas crianças mais necessitadas. Montaram esse projeto maravilhoso e foi apresentado para a gente. E a gente vai dar continuidade ao projeto deles. E o governador do Rotary elogiou as ações realizadas por rotarianos aqui em Naviraí. Confira. Nós estamos hoje em missão rotária aqui em Naviraí, em visita oficial aos dois clubes de Rotary. Nesse dia, que tivemos um dia altamente produtivo, pudemos ver aqui as ações, os projetos desenvolvidos pelos clubes de Rotary. E saímos daqui de volta para a nossa casa muito entusiasmados com o que nós vimos aqui. Nós podemos observar aqui que os clubes realmente são ativos e atuantes na comunidade, prestem um serviço relevante na comunidade de Naviraí. E auxilia as entidades, as associações, além da entrega de livros com a escola pública do município, algumas ações de clubes daqui. Quero destacar aqui um banco de cadeiras de rodas que é patrocinado pelo Rotary Club de Naviraí, que tem lá em torno de 500 cadeiras de rodas, que oferece diariamente cadeiras de rodas à comunidade aqui. Também podemos estar lá no hospital municipal, em que podemos ver a ação direta de rotariano, que foi criada lá uma brinquedoteca, que visa oferecer conforto, alegria à pediatria daquele hospital. Tivemos Itandapai, o abrigo provisório, que é transitório aqui, também tivemos na rede fineminha de combate ao câncer. Todas essas atividades, todas essas entidades são assistidas pelos clubes. Então, vamos ter certeza que vamos sair daqui muito motivados e crente que os clubes aqui prestam serviço à comunidade Naviraí. Nós deixamos aqui, em Naviraí, compromissos dos dois clubes em continuar prestando um serviço nas entidades, nas associações, principalmente lá no hospital, aumentar lá a ala da brinquedoteca. Eu vejo uma participação forte do Rotary também nesse projeto de voltar à educação, como também a participação grande dos rotarianos lá na APAI, que tem a participação direta. Então, para o futuro, eu vejo que os clubes aqui estão muito motivados a desenvolver mais ações aqui na comunidade Naviraí. Conheça toda a linha Volkswagen na Automar de Naviraí. Os últimos lançamentos, assistência técnica e atendimento que você merece. Você é conectado como nenhum outro carro. Tecnologia e design por preços que cabem no seu bolso. Conheça o plano sempre novo. Você de carro zero a cada três anos. Confiança e respeito por você e seu veículo. Faça uma visita à Automar de Naviraí. Automar, fazendo sempre o melhor. Avenida Mato Grosso, número 71. Telefone 3461-7000. E para encerrar essa edição, o padre, aqui da cidade, fala com relação ao quarto encontro paroquial que tem suas ações voltadas ao meio ambiente. Veja. Estamos realizando a quarta edição do encontrão paroquial da catequese. Reunimos todos os nossos catequizandos e catequistas, que somamos aproximadamente 1.400 pessoas. E através dessa caminhada de sensibilidade do meio ambiente, queremos despertar nas crianças e nos adolescentes o zelo pelo nosso planeta, o zelo pela nossa casa comum e naturalmente a nossa responsabilidade com essa casa comum que é o nosso meio ambiente. A nossa fé nos leva a um compromisso social e um compromisso com o meio ambiente. O próprio Deus nos presenteou com a criação. Então o mínimo que nós somos convidados a fazer é zelar para que essa obra de criação, ela continue bela como sempre foi, mas depende fundamentalmente de nós. Queremos deixar o nosso agradecimento às repartições públicas que nos permitiram essa caminhada na Praça Central e em algumas avenidas da nossa cidade. E que através dessas faixas, cartazes que as crianças estão apresentando na via pública, nos provoque um desejo de amar e zelar pela obra dos bens da criação. para que as próximas gerações possam usufruir os bens da natureza que hoje nós já estamos usufruindo. Lembrando, se não tivermos medidas assim rápidas e eficazes, nos próximos anos poderemos abrir a torneira e não ter mais água. Por isso que propositalmente nós trouxemos uma pessoa vestida de gotinha d'água para nos questionar como que estamos zelando inclusive pela água potável. Um recurso natural e universal, mas que necessita realmente de uma nova maneira de lidar com esse recurso. Já inaugurou aqui em Naviraí Fogo Atacadista, mais um empreendimento do Grupo Chama. Para seu conforto, tem um amplo estacionamento coberto. São mais de 8 mil metros quadrados de construção, visando proporcionar a você segurança e bem-estar durante as suas compras. Venha conhecer os produtos em embalagens fechadas na quantia certa para o seu dia-a-dia. Conta ainda com uma moderna lanchonete para uma pausa durante as compras. Uma ampla feira com produtos colhidos todos os dias. É desta forma que o Fogo Atacadista proporciona saúde e preços irresistíveis. Quantia de bebidas para a sua festa e também para a revenda. Fogo Atacadista. Produtos com qualidade e preços imbatíveis. Agora você não precisa sair da cidade para comprar o atacado, pois o Fogo Atacadista veio para atender na Viraí região com preços super especiais. Ambiente climatizado, segurança privativa e profissionais especialmente preparados para um atendimento de qualidade. Contando com mais de 15 caixas para que você seja atendido com rapidez e eficiência. Fogo Atacadista. Preço alto. A gente queima. Fácil acesso. Fica na Avenida Campo Grande 933, no centro de Naviraí. Telefone 3461-1352. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis. Fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público. Avaliam os orçamentos e levam a prefeitura às necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas. Além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Apoio Jornal Correio do Sul TV. É isso aí, amigo internauta. Encerramos por aqui. E a gente volta em breve, trazendo novamente informações da Naviraí e da nossa região. Um abraço e até uma próxima edição.